Agora, crianças, vocês vão participar do ditado musical. Você vai ficar atento sempre que a música parar, você vai escrever a última palavra que você ouviu. A roda do ônibus gira, 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 a roda do ônibus gira, gira, pela cidade. Qual é a palavra? O sol já nasceu, não demora, vamos pegar o ônibus para a escola. Qual é a palavra? Senhor sol, sol, grande senhor sol, vem brilhar aqui, senhor sol. Qual é a palavra? Esse é o meu carro, branco e vermelho, eu entro nele e já ponho a chave. Qual é a palavra? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Qual é a palavra? Qual é a palavra? Alô, alô, meninada, tudo bem? Eu vou bem Este é o grande circo da Arca de Noé Que hoje traz para vocês três atrações Três Foquinhas maravilhosas Quer ver a Foca? Fica feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a Foca? Fica paulinha É taranhela, uma sarguinha Qual é a palavra? Gostaram? Espero os registro